Olá, eu sou o Matheus Muratório, repórter do Supersportes e do jornal Estado de Minas, e somente quatro jogos agitaram a NBA na noite dessa quinta-feira, mas foram bons jogos e o principal destaque é a vitória do Dallas Mavericks fora de casa sobre o Brooklyn Nets, venceu na prorrogação por 129 a 125, um jogo equilibrado para praticamente todo momento, no final então foi muito pegado, jogo eletrizante, até alguns erros ali por parte de uma equipe, até da arbitragem também, mas na prorrogação a equipe do Dallas foi melhor e conseguiu vencer, show do armador esloveno Luca Donte de triplo-duplo, 41 pontos, 11 rebotes, 14 assistências, realmente é um jogador que vem para ser o melhor jogador da temporada, enquanto o Brooklyn Nets, pelo menos se os resultados não estão vindo, somente uma vitória, a dupla Kyrie Irving e Kevin Durant, o Ala e o Armador estão muito bem na temporada, estão mostrando resultado, resta agora o restante da equipe acompanhar, mas pelo menos é a boa notícia para a equipe do Nets. Outros três jogos aconteceram, tivemos a vitória do atual campeão Warriors, a vitória do Memphis Grizzlies, uma equipe praticamente pronta e que vem evoluindo a cada ano e também uma espécie zebra, a vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Los Angeles Clippers que tenta se encontrar e vai se ajustando ao longo da temporada. Nesta sexta-feira, aí sim, o sextou digno do basqueteiro, 11 partidas agitam a NBA, você acompanha tudo no Super Esportes, no link você tem sempre o guia de transmissão, o resumo da rodada do dia anterior e também a classificação da temporada regular. Forte abraço, muito obrigado e nos vemos!